Quem és tu, infeliz? Salve, salve, galera! Repórter Risadinha aqui, com apenas um sorriso, você sorri. Chega aqui, mano. E hoje a gente vai fazer aqui um eu nunca, tá ligado? Com as pessoas famosas que estão aqui na mansão. Chega aí, ó. Vou mostrar pra vocês quem é. E aí? Estão de boa mesmo? De boa aí, ó. Pra deixar naquele clima gostoso, suave pra vocês aí, ó. Ó, o boné ficou nenhum, hein? Olha, ó, tá com... E hoje, galera, a gente tá aqui com o Abney, o Peixinho. Todo mundo sabe que meu nome não é Peixinho. É amor da sua vida. O moleque mitou. Mitou agora. Já que o cara tá mitando, eu vou mitar também. Gratinha, fica comigo que eu faço tu esquecer o Roberto. Roberto. Olha aí, ó. Já esqueceu. Então, galera, Abney, Peixinho, Tani e Sof. Galera, a parada é o seguinte, hoje eu vou aqui fazer uma brincadeira com vocês, o Eu Nunca. Vocês conhecem? Já. Eu já, né? Ó, deixa eu fazer um desafio pra você que tá assistindo. Você tá vendo esse vídeo descalço, você tem que deixar o like, tá bom? Ou se você tá respirando. Sai pra respirar? Não vai. Deixa o like, é mais fácil. Se Eu Já, vocês vão beber, né? Eu Nunca, vão permanecer com o copo. E por acaso pode mentir nesse jogo? Não, se mentir, eu vou entregar. Eu vou entregar também. Presta atenção, vai funcionar assim. Se Eu Nunca, permanece com o copo baixo. Mas se Eu Já, bebe uma dose, tá ligado? Daquele jeito. Então, vamos pra primeira pergunta. Eu Nunca Fiquei com Alguém do Tik Tok. Olha o peixe, olha o peixe, o rapaz. Eu não falo, todo mundo tem Tik Tok, né? É, então todo mundo bebe. Não, não tem mais. Vocês estão querendo já embebedar a nós? Nem começando. Bebedar quem, né? Bebedar não tem água. Leandro, tu viu aqui, só torrisa a gente ladrão, olha aí. Olha. Hum, vai cheio dos climas. Tá ligado, todos os climas são diferentes, vai, pô, quem Deus. Esse aqui, tá ligado, vai dar P.O.S. Eu Nunca Traí. Esse maluco. Ah, para, Daniel. Eu não traí. Você traiu? O quê? Nem eu sabia dentro do cara. O quê? Próxima. Próxima pergunta. Eu Nunca Roubei Um Beijo de Uma Pessoa da Casa. Eu já. Não bebe. Quem será que foi essa pessoa, hein? O meu tá errado isso aqui, hein? Quer dizer, nossa, eu tô confundindo. Eu já bebe, eu nunca não bebe. É, hein? Não é? Eu bebi já. Não bebi uma vez só. Quem foi? Vai falar pra nós quem foi? Pode vir. Vem. Eee. Do nada. Vamos lá. Qual que é seu nome? De nada, Isabelle. Tamo junto, Isabelle. Tamo junto. Vamos lá, pode perguntar, ela vai responder o nome também. Sabe fazer a risadinha, Isabelle? Qual? Qual a risadinha? Eee. Então bora, pai. Eu Nunca Levei Um Fórum de Uma Pessoa Famosa. Já. Já. Sama vergonha muito. Eu já, mano. A vida é uma ação, né? Quer um copo? Já, porque... Porque a gente tenta, né? A vida é uma ação. Uma vez eu fui pedir pra Marina Rui Barbosa ficar comigo, ela não quis. Não acredito. Não acredito. Diz que eu não era, tá ligado? Do naip dela. Relaxa, ela não sabe o que ela tá perdendo. Isso aí. Eu nunca me apaixonei por alguém do Tik Tok. Nossa. Aí tem que beber. Tem que beber. Você já entrou no foro do Tik Tok? Eu já. E vocês não baixaram ainda? Baixa o Tik Tok, por favor. Juro, vocês só amam. Nossa, que fofo. Já, peixe? Sim. A gente bebeu ela nunca. Sim, eu bebeu uma vez só. Você já bebeu? Eu também. Não, mas eu nunca me apaixonei por ele do Tik Tok. A próxima pergunta. Eu nunca gravei com uma pessoa que eu não gostava. Já. Já. Não. Já. Não. Já. Já. Lógico que já. Lógico que já. Que não simpatizava. Isso. Ou não. Já? Já. Não, não, não. Já, já. Já, 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 já. Já, já, já. Eu já, eu nunca vai. Você também não gosta? Eu também tava com sede. Todo mundo já gravou. Até eu já gravei. Agora essa aqui. é braba. Que vai dar pior. Pode ter certeza. Aí, moço. Eu nunca matei aula, né? Eu nunca fiquei com a melhor amiga da minha ex. Ou do meu ex. Ih, rapaz. Mano, melhor amiga da minha ex. Eu já acho. Ó. Às vezes é bom pra dar uma conta do caralho. É assim. Mas eu nunca fiz isso. Já. Já fiquei com um amigo. Dani já bebeu. Ó, Dani bebeu. Tá larica. A vacina com meu irmão. Eu nunca me... Ô, senhora. Ô, senhora. Próxima pergunta. Eu nunca fiquei com o ex do meu amigo. Já ficaram com a minha. Já ficaram com a minha. Inclusive, não fui eu. Ex-paguete vale? Vale, né? Vale. Vale. Então. Vale. Ah, mas não se faz isso, né? Não? Vale o peguete? Não, acho que não. Não vale. Vale. Então não. Então não. Namorado, né? Ex é ex. Ex é ex. É muito sério. É ex-paguete, só ex-paguetinho assim, mas não ex ex. Ele foi muito específico. Se você tivesse falado de espaguete, talvez eu beberia. Então cancela a minha. Ex do meu amigo. Ex do amigo. É. Só ex. Bom, então tá bom. Já falei. Eu já peguei a minha também. Ó isso. Próximo. Eu nunca quis beijar alguém que tá nesse vídeo. Bicho. Já quis beijar naquele dia. Que isso. E aí, vão ficar... Como é? Já quis beijar o peixinho. Ah, se eu nunca dera isso. Eu que eu acabei de conhecer. Eu que eu acabei de conhecer. Então, por que você já quis me beijar? Ih, rapaz. Ih, dá aquela filha de mim. É tipo assim, só pra... Ih, olha lá. Só pra confirmar, né, pai? É só pro vídeo. É só pro vídeo. Revelação no básico. Eu nunca quis beijar alguém da mansão. Me dá a garrafa. Foi só as perguntas. E aí, gostaram? Acho que tem mais. Eu também acho que tem que ter mais. Eu acho que se tem mais, tem que deixar o like e pedir na parte 2, né? Então, nós faz o seguinte. Cada um joga uma cantada um pro outro. Bora ver, né? Ah, não tem nada. É, eu sabia que eu já conheci ela. Faz tempo ainda. Como? Já te conheci. Já te conhecia? De onde? Meu sonho te conheci. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Todos assim, pegando assim surpresa. Bora, filho. Joga a tua. O amarelo dos quadros de Van Gogh não se comparam ao preto do seu pé. Não, não foi boa essa, não. Desculpa. Desculpa. Tá limpinho. Mas tá limpo. Essa brincadeira tá limpo. What the fuck? Tá limpo. Eu acho que é com essa velha sua cantada Não entendi, foi nada, pai 53 mil likes 53 mil likes acontece o que? A parte 2 Se você quiser, né? Mas a parte 2 vai ser daquele jeito Pesado, pesado Então se você quer a parte 2 desse vídeo Ou 53 mil likes A cantada do repórter, né? Essa daqui, mano, essa aqui é brava Gata, seu pai é da Rotam? Não, mas o marido é Notificações, compartilhe com todos É nóis Olha lá, ele chegou com a coca Pra quem é essa coca, primo, virgem? Para mim Ah, mas ele não consegue abrir Tá ouvindo ali, ó Olha, de verdade Quero saber qual que é a sua Se fosse pra você passar uma cantada nesse menino aqui Qual você preferia? É virgem mesmo Ele é fiel, é uma friend zone O Thiago vai comigo aí Opa, ele que lá pra de cabaço do caralho Hoje eu não tô de graça não Mas se é gracinha com você, eu quero Tchau, tchau 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 Tchau, tchau